Olá alunos, vamos aqui para fazer mais alguns exercícios do sexto ano Esse aqui é os exercícios finais do sexto ano de critérios de divisibilidade Tá bom? Então já fizemos vários para trás aí Se você não acompanhou, vá lá no nosso site, verifique, você vai achar todos Tá bom? Então vamos lá Observe o envelope abaixo e responda Remetente Múltiplo Avenida Kennedy, 11111 Letra A O número do prédio múltiplo SA é divisível por 11? Hum, não é Letra A 11111 dividido por 11 11 vai ser 1 1 vezes 1 sobra 0 Abaixa 1 Aí abaixa 1, põe 0 aqui Aí vai ser 1 Vai dar 0 Abaixa 1 Não Então, não vai ser divisível por 11 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 11 Realmente não vai dar Abaixa 1 Ou zero, vírgula, então não vai ter jeito. Correto? Então não. B. Que é o 36. Qual o menor número natural que devemos adicionar a 11.111 para obter um número divisível por 11? Está sobrando um número de resto. Então tinha que ter... Para 11 faltam 10. Então teria que adicionar 10. Beleza. C. Qual é o menor número natural que devemos subtrair desse aí para um número divisível por 11? Ah, sobrou um de resto, tinha que tirar um. Se fosse zero ali eu punha zero, então tinha que subtrair um. Então sempre a gente tem que subtrair o resto e somar o que falta para dar o divisor. Essa é a regrinha. 37. Leia com atenção as afirmações abaixo. Todo número natural é divisível por 1. O número zero é divisível por todo número natural não nulo. Quer dizer, ele é divisível por todo número menos pelo zero. Todo número natural não nulo é divisível por ele mesmo. Perfeito. Todo número natural maior que 1 é divisível por 1 e por ele mesmo. Sim. Você concorda com todas as afirmações? Ou na sua opinião alguma delas está errada? Por quê? Todas estão certas. Ok? Todas corretas. Responda as perguntas abaixo. Letra A. O número 30 é divisível por 1? Sim. Todo número é divisível por 1. É divisível por 2? Sim. Porque é par. É divisível por 3? Sim. Porque a soma dá para dividir por 3. É divisível por 4? Não. Letra B. O número 30, de novo, é divisível por quantos números naturais? 1, 2, 3. O número 30 é divisível por quantos números naturais? Quais são eles? Ah, vamos ver. Então, se aqui é por 1, por 2, por 3. Número 30, né? 1, 2, 3. É divisível por 5? É divisível por 6? É divisível por 8? Não. É divisível por 10? É divisível por 15? E é divisível por 30? Por ele mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é divisível por 8 números. Beleza. O número 31 é divisível por quantos números naturais? É divisível por 1, por 2 não, por 3 não, por 4 não, por 5 não, 6 não, 7 não, 8 não, 9 não, 10 também não, nem 11, nem 12, nem 13, nem 14. Ele tem 15 e só pelo 31. Ele é divisível, portanto, por dois números naturais, apenas. Correto? Isso aqui já vai ser uma entradinha para a próxima matéria, o próximo capítulo a gente vai entrar em números primos, que tem essa característica. Números que são só divisíveis por 1 e por ele mesmo. Pense nos algarismos, é um número maior que 200, maior que 200 e menor que 250. Então, está entre 200 e 250. Aqui, na verdade, não é assim não. Só um traço. Vai de 200 ao 250. É divisível por 2, 3 e por 5? Não é por 7. Que número é esse? Então, ó, eu vou aproveitar o maior por 5, que eu sei que para ser divisível por 5, tem que terminar em 5 e 0. Então, vou colocar aqui, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245. Vou marcar, vou riscar os que são divisíveis, que não são divisíveis por 2. Então, todos que terminam em 5. Beleza. Agora, vou riscar os que não são divisíveis por 3. Correto? Então, olha lá, é um número maior que 200 e menor que 250. É divisível por 2, por 3 e por 5. Não é divisível por 7. Então, beleza. Do, ó, 210 é por 3. 220 não dá por 3. Então, dançou. 230 também não dá. Ficou 210 e 240. Só que 210 dá para dividir por 7, ó. 210 por 7. 3 vezes 7, 21, sobra 0, 30. 240 já não dá por 7. 3 sobra 3, 0. 30 por 0 é 4, sobra 2. Então, o número só pode ser o número 240. Muito bem. Foram bons exercícios aí com critérios de divisibilidade. Espero que vocês tenham entendido bastante. Tá bom? Agora, vamos continuar. O próximo capítulo é Números Primos. Assista tudo sempre até o final. Visite o nosso site. Compartilhe no Facebook, na escola. E aquele abraço, pessoal. Tchau.